Bom dia pessoal, tudo bem? Boa quinta-feira. Como vocês estão? Primeiro, muito feliz com o último vídeo, com a resposta de vocês, pelas mensagens. Fico super feliz que realmente o intuito desse canal é esse, a intenção é essa, é falar de Deus, falar de várias outras coisas, vários outros assuntos, mas sempre a gente buscando uma palavra de vida no meio desse mundo louco que a gente vive, com tanta loucura, tanta coisa acontecendo, a gente saber que é em Deus que a gente consegue ter paz, e ter segurança, e ter descanso. Então, muito disso eu falo nos quadrinhos, falo bastante desse mundo tecnológico, dessa loucura toda no Aurora no caos, um outro dia falo um pouco também sobre droga, sobre política e o comunhão, sobre como vencer o mal, o mal barra pesado, sobreviver. Então, quadrinhos incríveis que eu vou deixar o link na descrição para vocês, da página do Aurora HQ no Facebook ou do meu Instagram, é só mandar uma mensagem e eu explico direitinho como vocês fazem para receber em casa. pessoal, vale muito a pena, vocês estão perdendo, quem ainda não comprou, está perdendo, que realmente é muito bom. Olha só, a gente tem uma palavra bem legal, é o seguinte, para quem nunca... Que bom, né? Quem nunca, de repente, se envolveu com nova era, com essas coisas, é bom, você foi poupado. Mas assim, quem já teve essas experiências como eu tive, existe um conceito que vem tanto do budismo quanto do hinduísmo, que é o conceito concentrado na palavra maia, tá? Basicamente, é que tudo é ilusão, né? Que tudo, todo mundo que a gente vive, tudo é ilusão. Mas isso cria um problema, porque se tudo é ilusão, como é que você sabe o que é verdade? Porque se tudo é ilusão, né? Então, você não tem um ponto de referência. Tudo é ilusório. Então, você precisa sempre de um ponto de referência da verdade para conseguir distinguir aquilo que é ilusão. Então, você não teria alternativa. Se tudo é ilusão, é um beco sem saída. É um nilismo, né? Quer dizer, então, no final das contas, a religião oriental, ela é sem esperança, ela não te aponta para uma esperança. Por outro lado, a Bíblia, ela não diz isso. Ela diz o que, por exemplo, Salomão, que foi um cara que começou bem, mas no final ele meio que se desviou da verdadeira fé por causa, enfim, se envolveu com muitas mulheres e muito paganismo. E ele acabou flertando um pouco com esse tipo de pensamento, mas tem um momento que ele diz assim que tudo é vaidade, né? É no sentido de a vida longe de Deus. Ele teve tudo. Ele teve uma vida hedonista, vamos dizer assim, porque ele foi o mais rico, ele foi o mais inteligente, ele teve mais de mil mulheres, enfim. E no final ele percebe que, independente de todo o dinheiro, de todas as conquistas, de todas as realizações, de toda a sabedoria, tudo é vaidade no sentido de que a vida vai acabar, de que tudo é passageiro. Mas aí que está, que isso reforça o que é real. O que é real é exatamente o que é eterno, o que não é transitório. E o que é eterno e não é transitório? É Deus. Então é o relacionamento com Deus. E isso é o que, no final, ele chega a essa conclusão. E o que a Bíblia diz, que na verdade é exatamente isso, que ao contrário das religiões orientais onde tudo é ilusão, a Bíblia diz assim que não, que existe uma verdade que é transcendente, que é Deus. Deus não muda, ele é permanente, ele é eterno. Então tem essa diferença, a ponto que nas religiões orientais você tem que evoluir, você tem que pagar os seus karmas, o seu dharma e, enfim, transcender. E a gente sabe, como a filosofia, como eu já falei um pouco no vídeo passado, que o homem não consegue fazer isso, a gente, na verdade, precisa que Deus faça isso, que ele não é um caminho do meio, vamos dizer assim, né? Ele que nos atrai, ele que nos transforma, né? Então, a fé bíblica, na fé bíblica, ela diz o seguinte, então se você tem o que é real, o que é verdade, você também tem a falsidade, existe uma dialética, né? E onde existem essas duas opções, verdade e falsidade, ou verdade e mentira, existe uma escolha. Então, portanto, é colocado para todos nós sempre uma escolha. E Deus diz, né? Ele fala, escolha a vida, né? Escolha a vida. Interessante até, porque tem um filme lá, o Transporting, né? Que fala, no final, teve o segundo, acho que uns anos depois, né? Do Danny Boyle ter amadurecido, o primeiro é muito niilista, né? Muito sobre droga e tal, e droga e sexo e hedonismo. E no segundo, ele já tem uma reflexão, né? Escolha a vida. Acho que, conforme o cara vai envelhecendo, ele vê que não tem aquela arrogância da juventude, né? Que eu posso tudo. Fala, peraí, a vida começa a amadurecer um pouco. Fala assim, não, choose life, né? Escolha a vida. O que realmente tem valor? As relações, né? Não só a quantidade, não só aquela loucura do sexo desenfreado, mas tem um relacionamento onde tem amor, onde tem um reflexo do divino, e isso tá refletido no amor real entre as pessoas, entre um homem e uma mulher, e filhos, e geração de vida, né? A geração só, você só tem criação verdadeira em Deus, no que é bom, né? Só o que é bom que produz, né? O mal só é a negação, é a destruição, é a desintegração. Então, assim, em cada momento da nossa vida, né? Em cada momento do seu dia, você vai se deparar com escolhas. Você vai se deparar entre escolher o bem, escolher o mal, entre falar a verdade sobre alguém, ou se omitir, ou falar uma mentira, ou fazer uma fofoca, e não, e falar o que é verdade, né? Você vai ter que escolher entre o que é verdadeiro e o que é falso, entre o espírito e a carne, enfim. E o melhor é sempre você tá o quê? Você tá buscando em Deus a sabedoria do Espírito Santo, porque muitas vezes nós somos falhos e a gente não consegue escolher, né? Alguma coisa nos leva àquilo que é errado, muitas vezes é incontrolável. Então, nesse momento que você tem que parar, respirar e pedir que Deus te guie, que Ele te dê força, que o Espírito Santo te conduza pra você não fazer aquilo que você sabe que é mal, muitas vezes, mas que você não consegue fazer, como o apóstolo Paulo fala naquele dilema, né? miserável homem que sou, né? Aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço, né? E ele fala qual que é a solução disso, é só você tá em Deus, em convidar o Espírito Santo, em convidar a vida de Jesus dentro de você. É a mesma, Jesus, o Espírito Santo, é Deus, é uma outra manifestação de Jesus, é o Espírito dEle habitando dentro de você, né? No Espírito Santo, então, faça a escolha certa, né? Busque fazer a escolha certa, por quê? Porque a cada escolha, isso te impulsiona pra um novo caminho, pra um novo patamar, né? Da mesma forma que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? Que muitas vezes uma coisa errada, né? Quando você vê uma outra coisa errada, é mais ou menos aquilo, né? Você tá de dieta, de repente você come um doce, daqui a pouco você quer comer de novo, você quer comer de novo, você não é. Então, a partir de cada momento que você faz uma escolha certa, isso começa a te dirigir, né? Te dá mais força pra você continuar fazendo escolhas certas. Então, Jesus, ele dizia assim, né? Que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, se você sempre buscar esse caminho, a Bíblia diz que nem o louco errará, né? Nem o louco vai errar. Se você buscar sempre o caminho do quê? Daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é a vida, né? Ele vai te levar, vai te conduzir sempre ao que é bom, belo e justo, né? Então, e isso é uma decisão que muitas vezes, por mais que você ache que não consiga, né? É importante você decidir no teu coração. Não, eu posso até não ter força no momento, mas eu quero. E a partir do momento que você fala eu quero, você pede pra Deus. Fala, Deus, eu não tenho força, mas eu quero, me ajuda, me dá força. E aí o Espírito Santo começa a produzir em você, começa a gerar. E quando você vê, você conseguiu. Então, da mesma forma que existe um processo pro erro, pro pecado, né? Que é uma imagem que aquilo começa, não, eu vou fazer aquilo e de repente se você dá ouvido, aquilo começa a gerar em você, pra você ir pra aquele lado, pra cair, né? Pra errar, pra fazer aquilo que você sabe que é errado. Existe o mesmo processo pra você fazer o que é certo, né? Você vem a um pensamento, uma palavra, acolhe essa palavra, fala, não, eu quero fazer isso que é certo. Posso até não conseguir mais o quê? Sabe, ora, né? Deus, me ajuda, me ajuda a fazer, Espírito Santo, me ajuda a fazer. E aí você vai ver que vai começar a produzir em você uma força, contrário àquela outra força que quer, né? Uma força maior que vai fazer com que você consiga exercitar, atuar, agir da forma correta. Você vai escolher aquilo que é certo e isso vai render pra você, você vai ver bons frutos, né? Benefícios, assim, automaticamente, só de você não fazer o que é errado, o que é autodestrutivo, você já vai estar no lucro. Mas, com certeza, a boa ação, isso vai gerar, sabe? Muitas vezes pode ser o quê? Um ato de amor, de gentileza, né? E como a galera gosta de falar, gentileza gera gentileza, tem coisas que são automáticas, né? Aquilo, sabe, é um círculo virtuoso, né? Um, sabe, vai... E, claro, a gente não faz isso esperando algo em troca, porque o ato em si já é benéfico, né? O ato em si já traz benefícios, mas as coisas dão fruto, né? Assim, a ação gera reação. Então, uma boa ação, a tendência é gerar reação, mesmo que, de repente, aparentemente, no momento, pode não gerar. Você fala, mas fica tranquilo que a palavra não volta vazia. Um ato bom não volta vazio, ele, sabe, ele sempre produz, ele sempre produz coisas boas. Então, eu vou deixar um versículo pra vocês hoje, que é Zacarias 8, 16, leia, tá? Leia na sua casa. Então, é isso, busque fazer as escolhas certas, né? Busque o que a palavra de Deus... A palavra de Deus não erra. Se você seguir ela, você não vai errar. Nem o louco erra se você seguir ela. É uma receitinha de bolo. Pra vida, né? Então, busque aquilo, o que Deus... Busque ouvir. Você tem uma decisão? Você tem alguma coisa? Procure saber o que a Bíblia diz sobre isso, né? O que que... Qual que, né? O que que Deus tem pra falar sobre essa situação? Sobre esse sentimento? Sobre essa circunstância? E se você procurar aplicar isso na sua vida, você vai ver que você vai ter... É melhor do que investir na bolsa. Você vai ver. Melhor do que comprar dólar. Você vai ver os frutos que vão acontecer na tua vida, tá bom? Então, é isso, pessoal. Desejo um excelente final de semana pra vocês. Deus abençoe. E olha, você que ficou ensaiando já, fala... Um dia eu vou mandar uma mensagem. Eu quero conhecer os quadrinhos. Eu vou comprar. Pessoal, é hoje. É hoje. Não perde esse momento. Entra lá na página. Dá um clique aí no link que eu vou deixar pra vocês. Manda uma mensagem pra mim. E eu vou enviar pra vocês Brasil inteiro, outros países, tá bom? Mando com o maior carinho. Vocês vão receber os quadrinhos aí que são incríveis. Depois vocês me falam o que vocês acharam, tá bom? Então, é isso, pessoal. Bom final de semana pra vocês. Até semana que vem. Deus abençoe. Tchau. Tchau.